Olá turma boa você que acompanha o canal Repórter Carnaíba, vamos aqui para você que não é inscrito se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com a galera Neste momento estou aqui na entrada de Afogados da Inglaterra, da sede, onde vou mostrar para vocês a entrada de Caranova, colocado o leteiro aqui em uma praça Outro lado aqui em uma praça no Barro da Ponte e aqui é a rotatória principal que liga a Afogados, Carnaíba, Tabira, São José do Egito, a Carnaíba Uma rotatória de movimento intenso, hoje sabadão, a gente vai mostrar para vocês aí a entrada de Afogados aqui de Caranova Aqui um leteiro, colocado aqui na entrada de Afogados da Ingazeira, seguindo de Afogados pessoal, segue aqui, aqui saem para Tabira, São José do Egito, cidades da Paraíba E aqui segue para Carnaíba, Serra Talhada, Flores, Recife Segue aí, beleza? Mostrando para vocês aqui Olha só como ficou bonito aqui, olha pessoal Aqui o leteiro Afogados da Ingazeira, uma cidade de polo Do sertão do Pajeú Para você que está acompanhando, está gostando, se inscreve aí no nosso canal Compartilha com a galera Afogados da Ingazeira, prefeitura, inauguração da rotatória Alessandro Palmeira, prefeito Daniel Valadares, vice-prefeito Silvano Brito, secretário de infraestrutura Autor do projeto, arquiteto, Eliseu Marília Neto, Afogados da Ingazeira 8 de julho de 2022 É isso aí Está aí turminha, ali Ali, Pajeú Autosserviço É o Atacadão E aqui você acompanha o movimento Que é essa Que é aqui Afogados da Ingazeira Hoje, sabadão, dia da feira livre Estou aqui no Barro da Ponta Turminha de Afogados da Ingazeira, um forte abraço Sertão do Mamoeiro Peloto Matuto Valdo Sertanejo, lá do Tavira, aquele abraço E você acompanha todo o movimento aí Que é Aqui é a rotatória Tem Afogados da Ingazeira O pessoal que está vindo aí da região É a Talhada Carnaíba, flores Calubim Espera o trânsito passar um pouquinho aqui Para a gente passar lá para o Para o outro lado Pronto, deu uma olhada aqui Vou passar aqui para mostrar para vocês aqui A praça Aqui no Barro da Ponta Foi inaugurada recentemente também Aqui antigamente tinha uma borracharia E também aqui funcionava a feira do rolo De Afogados da Ingazeira Que funciona agora lá perto do hospital também Colocado aqui o escorregador Para as crianças brincarem Uma prata da hora Vamos ver a praça aqui A praça aqui pessoal Afogados da Ingazeira Inauguração, praça Marília de Lourdes Rodrigues Silva Alessandro Almeida, prefeito E é isso aí Inauguração Dia 8 de julho de 2022 Que bacana, né? Ontra noite eu passei E tinha bastante pessoas aqui Crianças Se brincando Então, da hora mesmo Iluminação de LED Show de bola Acaba aí a população daqui também Zelar, né? Cuidar Não donificar os brinquedos Os assentos, né? O governo Faz a sua parte E a população Não tem que fazer a sua Nesse momento a gente Verifica também Uma câmara De segurança também Isso é muito importante também É mais uma segurança Para quem frequenta A praça Estamos nessa rotatória De Na entrada de afogado Da Ingazeira Então, ali tem a ponte Dom Francisco também O movimento Como você pode acompanhar O movimento é intenso Lá na frente A ponte Ali do rio Pajeú Ajudou bastante essa ponte Antigamente era só aquela pontinha Pequeninha do lado de cá Pessoal E tem que esperar os carros Passarem Depois os carros lá pra cá Pra poder passar Ajudou bastante aí, ó A ponta com as duas mãos Estamos aqui na rotatória De afogados da Ingazeira É isso aí, turminha Leve, toca o sininho de notificação Para receber todas as notificações dos vídeos Que eu vou colocar aí Para vocês que estão assistindo Beleza? E desde já Agradecer a vocês aí Pelo carinho Pelo carinho Que cada um de vocês Que assiste Que acompanha Tá bom? Toda turma boa Nosso canal sendo bem assistido Bem acessado Turma de São Paulo São Santana Lá na Bahia Turma de Solidão Minha querida Carnaíba Turma de Itabeira São José do Egito Serra Talhada Região da Paraíba Conectado também No nosso canal Desde já Eu agradeço a vocês Pelo carinho Vocês já acompanham o trânsito aí E Sem afogados da engazeira Alião foi colocado O letreiro Da cidade afogada da engazeira O movimento aqui Do vai e vem aqui Logado da engazeira Princesinha do Pajéu Aqui pessoal É quem tá vindo de Itabeira São José do Egito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Opa! Eita, Tupinha! Pronto aqui de Afogada HD Música Esse aí, Tupinha! Um forte abraço! E até o próximo vídeo Obrigado a você que assistiu até o final